Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Turismóloga Pelo Mundo. Pra quem não me conhece, meu nome é Natália, muito prazer. E hoje eu estou comemorando um dia muito especial pra mim, um dia muito importante, um dia que ficou marcado pra minha vida. Que hoje eu comemoro dois anos aqui em Portugal, é isso mesmo. Dois anos morando aqui em Portugal, moro há quatro anos e meio fora, né? Morei dois anos e meio antes na Irlanda e agora eu completo os dois anos aqui em Portugal. Gente, que data especial, realmente, é muito especial. Eu parando pra pensar, sério, parece que eu cheguei aqui ontem, né? E passa, assim, uma retrospectiva durante toda a minha vida, né? Eu realmente não fiz nenhum roteiro pra poder falar aqui hoje. Eu queria realmente que fosse uma coisa que saísse, assim, do coração mesmo. Então, vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre esses meus dois anos aqui. Quero falar um pouquinho das minhas impressões, das coisas que eu passei, enfim. E fica aqui até o final, porque vai ter uma grande surpresa. Vai ter um presente pra vocês no final desse vídeo. Então assista até o final. É muito bom, vai valer a pena. Eu tô falando sério. É um presente muito bacana, que vai ser a junção da comemoração dos meus dois anos aqui em Portugal, com os quase 10 mil inscritos, que a gente já tá quase alcançando aí. Se Deus quiser, até o final do mês, quem sabe, a gente já alcança esse número. Quem sabe com esse presente aí, com esse incentivo desse presente, né? Bom, gente. Acho que tem um vídeo aqui nesse canal, que é um vídeo muito especial pra mim também, né? Que é um vídeo da minha mudança. Quando eu conto pra vocês sobre a minha mudança, né? Da Irlanda pra Portugal. Foi um vídeo muito difícil de fazer. Eu queria dar essa notícia pra vocês, mas eu me emocionei muito naquele momento, porque realmente foi um momento muito, muito doloroso. Foi um momento muito... Eu não sei nem explicar, assim, sabe? Era um momento de mudança. Eu sabia que aquilo era necessário. Mas saber que eu tava num momento tão bom na minha vida. Eu tava tão feliz, mas eu tinha que fazer... Eu tinha que fazer aquela mudança, né? E como encarar aquela mudança? Quando você faz uma mudança porque uma coisa já não tá indo bem, é uma coisa. Mas quando você tá num momento bom na sua vida, mas você tem que mudar, é um pouquinho mais complicado, né? Tem muitas pessoas novas no canal aqui, graças a Deus. Então, quem ainda não viu esse vídeo, se tiver alguma curiosidade, eu vou deixar tagueado aqui. Ou talvez eu também deixe o link aqui embaixo na descrição, tá? Então, aquele dia eu conto pra vocês da minha mudança. E, cara, foi muito difícil, assim. Agora eu paro e me imagino naquele momento, né? Se eu pudesse dizer alguma coisa pra Natália, daqueles dois anos atrás, eu diria, né? Calma. Vai valer a pena. Você tá sentindo dor agora. Tá sendo difícil. Tá sendo realmente uma dor física. Você sente uma dor física mesmo, né? No coração. Você sente, assim, desamparada. Você sente sozinha. Você sente um desespero. Você não sabe se vai dar certo, né? E eu diria, assim, pra Natália, há dois anos atrás. Calma. Calma. Confia. Vai valer a pena. Vai valer a pena essa dor que você tá passando agora. Essa tristeza que você tá sentindo agora. Essa dúvida. Esse medo. Isso tudo é por um bem maior. Você, lá na frente, daqui a dois anos, você vai ver que valeu a pena. E você vai perceber que mudanças são necessárias. E por mais que, no momento, você não esteja vendo a luz no fim do túnel. Você não esteja... Você não consiga ainda enxergar o porquê que você precisa passar por isso. Você vai enxergar no decorrer do tempo. E vai valer a pena. É isso que eu diria pra Natália de dois anos atrás. Mas, eu fiz aquele vídeo e tudo mais. Eu fiquei bem emocionada, né? De ter que começar uma vida de novo. Uma vida do zero. Mas, eu tava muito esperançosa. Eu sabia que alguma coisa boa ia vir, sabe? Eu não conseguia realmente realizar aquilo. Colocar aquilo mesmo em prática do que seria. Eu não conseguia imaginar. Mas, eu sabia que alguma coisa muito boa ia acontecer na minha vida. Como aconteceu, né? Não foi fácil. Aqui, a minha adaptação foi bem complicadinha, assim, no início, né? Eu vim de um país, de uma maneira, né? No Brasil. Fui pra Irlanda, que era um país completamente diferente. E depois, eu vim pra Portugal, que também era um país muito diferente da Irlanda, né? Então, é como se eu viesse do Brasil, Irlanda e Portugal. Com uma coisa um pouco confusa na minha mente. Então, tinha muita coisa que funcionava diferente da Irlanda. Que era um pouco parecida com o Brasil. Algumas coisas que, no início, pra mim, me adaptar foi um pouco complicado, né? Da maneira como as coisas funcionavam. A maneira de tudo. Das pessoas, dos comportamentos. Do dia a dia. Da parte física mesmo. Dos prédios. Eu vim pra uma cidade pequena. Comparado à Irlanda. Uma cidade de interior e tudo mais. Então, eu nunca fui uma pessoa de ter muitas amizades, né? Mas, bem ou mal, lá na Irlanda, eu tinha algumas amizades, né? Então, eu vim pra cá pra começar tudo do zero. Eu não conhecia ninguém. Então, foi muito difícil no início. Mas, graças a Deus que Deus coloca pessoas boas no nosso caminho, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre praticar o bem, né? A gente sempre tem que saber reconhecer as pessoas boas que passaram do nosso caminho. E isso eu consigo reconhecer, né? Tem uma pessoa que eu devo muito também a esse início meu aqui em Portugal, né? Eu nem sei se ele costuma ver os vídeos. Mas, é uma pessoa que eu conheci pela internet. Ele foi o meu primeiro housemate, né? Aqui em Portugal. E ele me buscou lá na rodoviária. Me levou pra minha casa. Me mostrou um pouco da cidade. E eu sou muito grata por ter tido uma pessoa que se disponibilizou de me ajudar nesse início, né? Por isso que quando eu recebo alguém aqui em Portugal, por isso que quando eu falo, né? Se você tá vindo pra Évora e você quiser me encontrar, quiser que eu tomasse um café comigo, claro que a gente vai marcar de acordo com a minha disponibilidade. Mas, eu sempre tento encontrar a pessoa, dar uma força, ajudar. Porque eu sei como é que é recomeçar em um país que você não conhece ninguém, né? Então, no início a adaptação foi complicada. Eu troquei de casa várias vezes até conseguir uma casa que eu realmente me adaptasse. Então, conheci pessoas maldosas. Já passei por casos complicados em relação à casa. De pessoas que, sim, tiveram um pouco de preconceito pela minha nacionalidade. Pessoas um pouco loucas, assim, com coisas, né? Enfim, né? Não vou entrar agora em detalhes. Mas, assim, eu passei por cinco casas antes de chegar nessa minha casa que eu tô hoje, né? Então, não foi fácil. Mas eu sabia que eu precisava passar por aquilo, né? E Portugal me ensinou muita coisa, né? Então, eu aprendi a confiar. Eu aprendi a respeitar as diversidades. Eu aprendi que pra eu aceitar a pessoa, eu posso aceitar a pessoa sem ser igual à pessoa, sabe? Eu aprendi que aqui eu preciso ter muito mais cuidado com a minha postura, com o jeito de falar, com o jeito de ser. Mas não desmerecendo quem eu sou, né? Não tentando me anular, mas tentando provar pras pessoas, mas não de uma maneira negativa, sabe, né? Provar, eu preciso provar. Não, mas tentar provar pras pessoas que esses novos brasileiros que estão chegando aqui em Portugal são realmente pessoas qualificadas, são pessoas muito bem educadas, são pessoas que realmente querem sair, infelizmente, de uma crise que tá no nosso país pra tentar uma vida boa aqui, uma vida melhor aqui. Mas não pra poder passar na frente de ninguém, não pra buscar, pra roubar trabalho de ninguém, não pra diminuir ninguém. É justamente pra gente tentar uma vida melhor. Então, eu sinto que ainda existe um pouco de... como que eu diria a palavra... Ainda é um pouco difícil pra alguns portugueses conseguirem entender isso, né? Que os brasileiros que estão vindo pra cá hoje não são os mesmos que vieram há 10, 15 anos atrás. Mas eu sei que é uma coisa que vai melhorar e que a gente tá conseguindo provar todos os dias, né? Mas, poxa, foi aqui que eu tô realizando, terminando de realizar o meu sonho de terminar o meu mestrado. Então, eu aprendi também muito aqui, né? Conheci como funciona a área educacional aqui em Portugal. Conheci muitas pessoas, então, de várias nacionalidades. Então, eu aprendi a respeitar mais o português, entender mais a mentalidade dele. Eu aprendi a respeitar outras pessoas, outras culturas. Coisas que também eu já tinha praticado na Irlanda, né? Mas aqui de uma outra maneira, né? Então, trabalho também, né? Eu consegui entender algumas diferenças que tem em relação ao trabalho aqui com o Brasil, aqui com a Irlanda. Então, com isso também eu vou mudando um pouco mais a minha vida, né? Assim, eu consegui entender... Aqui foi onde justamente eu consegui entender quem eu quero ser. Eu acho que essa é a grande sacada. Assim, essa é a grande gratidão que eu tenho por Portugal, eu acho eu, né? Porque, assim, hoje, aqui em Portugal, com todas as experiências que eu tive, com todo esse tempo que eu tive aqui em Portugal, eu consegui entender, realmente, eu já sabia aquilo que eu amava. Eu já sabia aquilo, mais ou menos, que eu queria, mas eu não sabia como. Aqui em Portugal eu consegui descobrir quem eu quero ser, o que eu quero fazer, né? E essa sacada eu tive aqui. Então, realmente, sou muito grata. E eu comecei já, já tem há um ano, um ano pouco, que eu tive essa sacada, eu consegui entender aquilo que eu quero. E eu tenho trabalhado arduamente, todos os dias, pra conseguir realizar o meu sonho. Porque eu acho que não existe nada pior do que você não saber o que quer, né? Você não saber pra onde ir. E eu tava assim, eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas eu não sabia exatamente por onde seguir. E aqui, com o mestrado, com o dia a dia, com as coisas acontecendo, com o aprendizado que eu fui tendo no meu dia a dia, eu consegui entender, realmente, aquilo que eu queria, pra que eu nasci, aquilo que eu preciso fazer, realmente, como profissão, né? E como realização pessoal. Eu acho que a minha maior sorte é ter, na minha profissão, a minha realização pessoal. Eu ainda não tenho, ainda não estou a 100% nessa profissão. Eu digo em termos de retorno financeiro, ainda não. Mas é uma coisa que eu tenho que lutar todos os dias, né? E ser turismóloga e ser, agora, quase mestre em turismo, pra mim, é uma grande alegria. É uma realização pessoal. E foi aqui em Portugal que eu descobri. Então, eu acho que nesses dois anos que eu posso tirar de conclusão isso tudo, é isso. Eu consegui me descobrir. Eu consegui me entender e saber, realmente, pra onde eu quero ir, né? E eu ainda, pras pessoas que têm curiosidade de saber, Natália, agora, você tá terminando o mestrado. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso. O que que você vai fazer? Tem algumas novidades que eu ainda não posso contar. Infelizmente, ainda não posso contar. Mas, é uma grande mudança. Enfim, não vou falar muito porque eu ainda não posso dizer pra vocês, tá? Mas vai vir coisa diferente aí no próximo ano, tá? Vai ter umas mudanças aqui. Portugal continua estando no meu coração. Vou continuar morando aqui em Portugal, né? Ainda pretendo ficar aqui ainda mais um tempo. Mas vai ter aí algumas mudançazinhas aí no próximo ano, que vocês vão saber aí nos próximos meses. Um pouquinho mais pra frente, tá? Não vou contar pra vocês agora, tá? É uma surpresinha. De vez em quando a gente precisa fechar um pouquinho a boca pras coisas darem certo, não é verdade? Mas, eu acho que esse é o grande balanço, assim. Não sei se ficou um pouco longo, um pouco chato. Mas, eu acho que eu queria contar mesmo, fazer um resumo mesmo de o que Portugal significou na minha vida. Significou muita coisa, né? Dentre elas, essa minha descoberta, né? E, claro, né, gente? Aqui, eu encontrei o amor da minha vida, né? E essas coisinhas também que, gente, né? Faz parte da nossa vida, não é verdade? Bom, agora vamos lá pra surpresa, gente. Vamos lá pra surpresa. Bem, eu ainda não falei, né? Eu não fiz nenhum vídeo oficial aqui no canal sobre isso. É ainda uma coisa que eu vou fazer. Mas, assim, como existem muitos julgamentos e muitas pessoas, blá, 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 blá... Eu preferi esperar um pouco mais pra poder divulgar exatamente aqui no YouTube, né? Eu já divulguei algumas vezes lá no meu Instagram, né? Tem até alguns links aqui embaixo também dos meus vídeos que eu coloco. Não sei se você já percebeu. Eu fiz, eu lancei, né, já tem aí uns dois meses o meu treinamento Morar Pelo Mundo Portugal, né? Não sei se você já ficou sabendo aí pelas redes ou no meu Instagram, se ainda não me segue. É o Turismo Mólogo Pelo Mundo Oficial, tá? Ai, Natália, mas um guia de como morar em Portugal já tem mil guias, assim... Não, não é um guia. Não é nada disso, tá? Eu sou turismóloga, amo viajar, já tenho experiência. Já morei em dois países, né? Portugal é o meu segundo país. Então, eu tenho bastante experiência sobre isso. E eu recebo, sempre recebi, né, muitas perguntas sobre isso. Tanto é que eu sempre tento fazer vídeos pra poder responder lá no meu Instagram e tudo mais. Só que eu achei que eu precisaria fazer alguma coisa que tivesse, tipo, um grande pacote com tudo que é necessário pra você saber como morar no exterior. Mas, tipo, tudo, 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 tudo. Documentos do Brasil, como tirar passaporte, em termos de viagem, né, comprar passagem, escolher, escolher acomodação, conhecer o país, o que é Portugal, onde tá Portugal, como tá o mercado de trabalho em Portugal, como tá o custo de vida em Portugal, melhores lugares pra morar, e também a parte da burocracia, claro, né, tipos de visto, documentos portugueses que você precisa, enfim, tudo isso. Então, como eu tinha, sempre recebi muitas perguntas e tal, eu ia respondendo, eu falei, gente, por que não montar um curso, né, um treinamento com tudo que é necessário, tudo que a pessoa precisa saber pra morar no exterior. Não só em Portugal, mas a pessoa que queira morar mesmo no exterior, em qualquer lugar do mundo. Quais são os tipos de vistos, por exemplo, que existem pra eu poder morar fora, né? O visto de estudo, o visto de trabalho, tem esse, tem aquele. Enfim, eu resolvi fazer um grande apanhadão de tudo que é necessário pra poder morar fora. Mas com foco em Portugal. Então, são três capítulos, né, falando sobre morar fora. Em geral, em termos de documentação do Brasil, em termos de como funcionam as coisas fora, tudo que você precisa saber em termos de viagem também, como programar sua viagem, pré-viagem, a parte emocional, a parte financeira, como ter preparação emocional, como ter preparação financeira, né? Então, eu resolvi, realmente, colocar tudo que fosse necessário. Não apenas um guia, né, do passo a passo de morar em Portugal. Acaba por tendo também essa parte, é um módulo sobre isso, mas tem vários módulos com tudo que é necessário. E tem três módulos específicos sobre Portugal. Então, eu falo um apanhado sobre o país, que eu acho importante ter a contextualização do que é o país, e também da parte burocrática, depois que você chega em Portugal. Enfim, são sete módulos maravilhosos, além de vários extras, né? Eu preparei vários extras sobre intercâmbio, sobre nomadismo digital, sobre cidadanias, sobre, tenho guia sobre melhores praias em Portugal. Enfim, é um conteúdo muito completo, a um preço, assim, olha, é realmente pra ajudar vocês, né? Pra você, tem muita gente que pergunta, Natália, você faz consultoria? Não, eu não faço consultoria pessoal. E, assim, em casos excepcionais, eu até faço, né? Como teve uma pessoa que me procurou por um caso específico, sim, casos específicos, assim, eu até faço, mas não na parte burocrática, tá? Eu faço de um outro tipo de consultoria, mas eu prefiro não fazer. Por isso mesmo que eu fiz esse material completamente completo. Se você fosse pagar uma consultoria, não sairia nem, eu acho que nem 10% desse valor que eu tô cobrando por esse treinamento, tá? Mas, o objetivo agora aqui não é falar sobre o treinamento em si, é dizer que vai ter um sorteio, eu vou sortear duas pessoas pra ganhar esse treinamento, tá? Então, esse vai ser o grande presente aqui do canal, né? Dos comemorações dos dois anos do canal e dos 10 mil inscritos, tá bom? Então, pra você poder participar desse sorteio, é só você clicar no link aqui embaixo do meu Instagram, tá? Então, eu postei lá no meu Instagram quais são o passo a passo, o que você precisa fazer pra poder participar desse sorteio, né? De duas pessoas que vão ganhar esse curso do Morar Pelo Mundo Portugal. O sorteio vai acontecer no dia 31 de outubro, tá? E o link pra você poder participar lá no meu Instagram vai estar aqui embaixo. Meu Instagram é Turismo Mólico Pelo Mundo Oficial, tá bom, gente? Antes de tudo, comenta aqui embaixo, tá? O que você... De repente tem alguma coisa que eu não respondi nesses meus dois anos aqui em Portugal. Deixa aqui embaixo suas perguntas, Porque se eu tiver bastante perguntas, eu volto aqui e faço um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre esses meus dois anos aqui em Portugal. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Então, digam aqui embaixo se vocês gostaram da ideia do sorteio, se vocês vão participar, se vocês querem participar, querem conhecer esse treinamento, tá bom? E é isso, eu acho que esse vídeo já ficou muito grande, mas eu realmente queria que fosse um vídeo especial, né? Eu queria realmente entregar alguma coisa pra vocês. Como que Portugal, né? Esses dois anos de Portugal, me deu esse insight, assim, sabe? De me descobrir o que eu queria ser, o que eu queria fazer, né? E uma das principais coisas que eu mais gosto de fazer é poder ajudar você, poder ajudar as pessoas. Eu achei que nada fosse mais justo do que retribuir isso. É ajudando duas pessoas que queiram morar em Portugal e queiram saber mesmo como fazer e ter um treinamento completo. Então, por isso, eu decidi sortear duas pessoas pra poder ganhar esse treinamento. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Tava morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo. Espero que eu consiga voltar em breve aqui nesse canal, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Participa do sorteio. Clica aqui embaixo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.